Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um ICMR com o Maikinho Se prepara pra dormir bem rapidinho hoje Quero começar com as rosas secas, faz tempo que não trago elas Essa é a seguinte Vou colocar dentro desse recipiente E agora dá para o chacoalhão E agora dá para o chacoalhão E agora dá para o chacoalhão Tá parecendo que ele é meio metálico E agora dá para o chacoalhão E agora dá para o chacoalhão E aí É meio bonito, né? E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Será que ficou bom? Eu espero que sim. Agora vamos fazer um tapinho nessas canetas coloridas. Vamos lá. 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 Eu gostei desse som e de mexer nele também. Eu gostei desse som. Agora vai vibrar bem de leve perto das orelhas. Eu gostei desse som. Eu gostei desse som. Eu gostei desse som. E o último gatilho pra finalizar vai ser esse esfoliante. Eu gostei desse som. 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 Isso aqui é muito cheirosinho. Muito mesmo, nossa. Eu gostei. Se você tenha gostei desse ASMR. Que você já esteja dormindo ou com muito soninho, eu desejo uma ótima noite. Beijo no seu coração. Tchau.